A choradeira da esquerda depois do evento do dia 25, né? Eles não param de chorar. Olha, já é terça-feira e já tá faltando lágrima de tanta choradeira. Eles inventando. Tem pessoa dizendo que só tinha 30 mil pessoas. Rapaz, é muito engraçado. Você vê o pessoal da Globo chorando, o pessoal de todo o meio de comunicação chorando, o esquerdista chorando pra todo lado. Quem tem um amigo chorão? Quem tem um amigo petista chorando esses dias? Bota aí no comentário. Fábio, cara, o teu amigo petista meu, cara, o amigo meu não para de chorar, rapaz. Diz ele que teve 15 pessoas na Avenida Paulista. Fiz um vídeo hoje mais cedo, mostrando pra você que o próprio extrema esquerda, o petista, ele disse que foi gigantesca. E que ele quer desafiar agora o Lula. Quer desafiar a direita. Diz que a esquerda vai pra Paulista no dia 24 e eles irão conseguir bater a direita. Se estão chorando agora, imagina no dia 25 que vem. Vai ser choro dobro. Dia 25 e no dia 25. Os dois dias de choradeiras, petista. Vamos aqui, pessoal, mostrar pra você, porque tem os especialistas da esquerda. Eu conheço um petista que eu falei pra ele, cara, a polícia de São Paulo disse que eram 750 mil, 600, 750 mil. Ele falou assim, ah, mas essas são as polícias bolsonaristas. Eu falei, ué, e o pessoal da USP? É o quê? Não estão tudo de extrema esquerda? Então como é que você pode usar o que o cara da USP diz, mas não pode acreditar o que a polícia diz? Vou tentar mostrar pra você um estudo aqui dos Estados Unidos que não tem nada que ver com a paulista, aonde você vai entender que sim, nós tínhamos ou tivemos quase um milhão de pessoas na paulista. Meu nome é Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, é momento de rir da cara dos idiotas. Vamos lá, galera. Vamos lá, direto ao assunto. Primeiro eu quero mostrar pra você, vou mostrar primeiro as falácias, né? Tenho certeza que você já viu isso aqui, mas vou mostrar de novo. Vamos lá. Vamos, primeiramente, começar com as falácias. Vamos lá começar com as falácias da galerinha aí que... Ai, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, é que não tinha ninguém, que não tinha ninguém. Vamos lá, vou começar primeiro aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Flopo! Olha isso. Pesquisador da USP. USP, pessoal. Será que o cara da USP é de esquerda? Estima um público de pouco mais de 30 mil pessoas. Rapaz, essa foto aqui deve ter sido de outro evento ou deve ter sido tipo cinco da manhã. Entendeu? Cinco da manhã. Era a única maneira de você ter essa quantidade de pessoas, né? Eu não lembro desse carro vermelho aqui, então certamente foi uma foto de outro evento aí. Mesma coisa, né? Vamos lá. Ato bolsonarista, menina, paulista, 185 mil. Porra, a mesma... Um pesquisador diz 30, outro pesquisador diz 180. Mas é a ciência. A ciência esquerdista. Pesquisadores da USP, ultra-esquerda, questionam dados oficiais da ato da paulista. Pouco mais de 100 mil. Blá, 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 blá. Aí eu falei pra você, engraçado. Eles dizem que na paulista só cabem no máximo 200 mil. Mas aí a mesma mídia que diz que na paulista só cabe 200 mil, ele diz que parada LGBT teve 3 milhões. Parada gay deve ter 3 milhões. Parada LGBT, 3 milhões. Aí a Globo, a Globo falou que só teve 185 mil, que não cabe, não cabe, não cabe em pessoas, mas não cabe, não cabe. Mas se você for gay? Ah, se for gay, cabe mais. Parada gay cabe muito mais. Não, não, não. Parada gay cabe 3,3 milhões. Agora, é bolsonarista? Não, não cabe. Mas a parada gay ficaram 12 quarteirões. Essa que me desfecha da bolsonarista foram 9 quarteirões. Ah, peraí. 12 quarteirões quer dizer 3,3 milhões. 9 quarteirões, ou seja, você tem 3 quarteirões a menos, então 30 mil. Eles estão desesperados, cara. Eles estão desesperados, muito engraçado. Aí vem a notícia. Ato pró-Bolsonaro levou 750 mil a Regilhão da Avenida Paulista. Essa aqui foram matérias oficiais vindas, né, de São Paulo, da polícia e etc. Estão acostumados a fazer esse tipo de trabalho. E aí, nós temos esse senhor aqui, pessoal, que eu não sei quem é esse senhor. Se alguém souber, me dá um toque. Foi um dos nossos inscritos, o Paulinho, que mandou esse vídeo pra gente aí. que eu até, a princípio, eu falei, cara, é meio estranho esse aí, não sei, será se é isso? Por quê? Eu vou explicar pra você junto com o vídeo explicativo dele. Olha só o vídeo explicativo do cara. Vamos lá. Olá, amigos. Depois dessa manifestação que ocorreu na Avenida Paulista... Professor Gebara. ...de há um conflito de cálculo relativo à quantidade de pessoas que poderiam estar na Avenida com a USP fazendo um cálculo de apenas 185 mil pessoas. Eu duvidei desse número, obviamente, e fiz alguns cálculos e conversando com alguns pesquisadores aqui da nossa Universidade de São Caetano do Sul. Perguntei a eles se eles concordavam com o meu cálculo e ambos concordaram plenamente. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que foi feito este cálculo. A Avenida Paulista tem quase 3 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura. Portanto, 13 mil metros vezes 40 metros de largura chegamos a 120 mil metros quadrados de área ocupável. Consideramos apenas travessas adjacentes com mais de 30 metros de largura apenas 10, nem mais. Se a ocupação ocorreu apenas 50 metros de cada lado dessas travessas teremos 100 metros vezes 30 metros de largura vezes 10 ruas totalizando mais 30 mil metros quadrados que somados aos 120 mil nos dá 150 mil metros quadrados. E estatisticamente nas manifestações consideramos 5 pessoas por metro quadrado chegando a um valor de 750 mil pessoas. Dessa forma, gente. Ou a USP se transformou num lixo político. Ou precisa trocar os pesquisadores, hein? Pessoal, o interessante é o seguinte porque as pesquisas que eu vi da extrema esquerda petista eles estavam falando que num metro quadrado cabem entre duas ou três pessoas. E quando o Paulinho do nosso canal mandou esse vídeo eu até questionei ele falei mas ué cabem? Quantas pessoas cabem num metro quadrado? Eu não tenho a menor ideia. Então eu fui pesquisar. Aí eu encontrei uma matéria independente porque ao invés de procurar no Brasil que tá todo mundo falando de metro quadrado aí você tem o extrema esquerda falando metro quadrado e você tem o autonarista falando quadrado. Então, para evitar bolsonarista ou a extrema esquerda brasileira ou petista eu quero pegar alguém nos Estados Unidos que não tem nada que ver com essa briga e ele simplesmente tinha uma matéria. E a matéria dessa pessoa aqui não tem nada a ver com a manifestação. Tava falando de questão de risco pra estádios de futebol ou seja é uma uma visão aonde ele quer fazer questão de segurança segurança de público e eu usei esse mesmo coisa. Olha só pra você entender aqui o que ele fala na pesquisa dele no estudo dele pra questão de segurança ele é um professor tá aqui aqui ó crowd safety deixa eu ver se eu consigo botar em português de repente consigo botar em português ó segurança de multidões e análise de risco de multidão olha isso aqui então aqui você tem metros quadrados você pode ver que esses quadrados grandes são metros quadrados aqui você tem quatro quadrados né quatro quadrados de um metro quadrado cada um então aqui você pode ver a foto que ele fala faz bem detalhadamente olha não sei o que aconteceu agora o negócio mudou pro lado não sei porque que o negócio mudou pro lado não tô entendendo peraí deixa eu ver se consigo botar aqui bom você já viu em português deixa eu botar em inglês de repente peraí deixa eu ver se eu volto pronto voltou voltou assim fica melhor pronto assim fica melhor né então o cara quadrado esse aqui é um metro quadrado então aqui ele fala ó uma pessoa por metro quadrado então tem uma pessoa no metro quadrado 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 vendo assim de cima né vamos lá olha aqui ó duas pessoas pelo metro quadrado quer dizer uma pessoa e meia desculpa 1.1 uma pessoa e meia então cada metro quadrado você pode ver que tem uma pessoa e meia tá vendo por quê porque aqui essa pessoa tá nos dois lados né então vamos lá Duas pessoas no metro quadrado, tá vendo? São duas pessoas. Cada um desse aqui é um metro quadrado. São quatro quadrados, tá? Vamos lá. 2.5, quer dizer, duas pessoas e meia. Esse aqui é pessoa meia. Uma, duas, uma. Uma, duas, meio. Uma, duas, meio. Uma, duas, meio. Vamos lá. Três pessoas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Tá vendo? Uma, duas, três. Porque aqui você pega metade desse, metade desse, faz uma, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três. E aqui você tem 3.5 pessoas. Quatro pessoas por metro quadrado. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá vendo? Você pega metade, metade é um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Agora vamos lá. Quatro e meio. E aqui, pessoal, cinco pessoas por metro quadrado. Olha. Uma, tá vendo? Duas, três. Aqui, um, ó. Meio e meio. Quatro. E uma, cinco. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Inacreditável. Então, cabe-se... Olha aqui. Ele faz aqui, ó. Eu tenho um estudo todo sobre isso. Você vê quantas pessoas tem pra ele poder fazer o cálculo, pra chegar qual o número de pessoas. Tudo bem calculado. Então, não tem nada aqui de esquerda, direita. Não tem nada aqui de bolsonarismo, petismo. Nada disso. São questões técnicas do que quantas pessoas cabem num metro quadrado. Então, sabendo que agora, sim, em um lugar lotado, você consegue colocar cinco pessoas num metro quadrado. E as pessoas que estavam ali falaram comigo, Fábio, ó, tinha um lugar ali que não dava pra se mexer. Então, naquela área, eram cinco pessoas por metro quadrado. Nas áreas mais distante, poderia ser menos pessoas por metro quadrado. Por isso que a polícia de São Paulo disse entre 600 a 750 mil. Porque nos locais mais apertados, eram cinco pessoas por metro quadrado. E lugares mais abertos, você tinha entre quatro, três, até talvez duas pessoas por metro quadrado. Então, eu acho que isso aqui mostra claro pra todos nós que a matemática do professor aqui faz sentido. Sem contar as ruas que ele colocou que as outras pesquisas não agregaram. Que eram as ruas que estavam do lado, né? Você tem a rua principal e você tem as ruas que ligam a rua principal que também tinham gente. Eles não contaram essas ruas. Então, acho que fica muito próximo aí. E aquela coisa, eu não tô me importando quantas pessoas tinham. Cara, foi uma multidão de pessoas. Como o vídeo de hoje de manhã, não sei se você assistiu o nosso vídeo pelo mais cedo, mostra que a própria esquerda está desesperada dizendo que foi gigantesco. Foi a maior manifestação nos últimos anos, de acordo com a própria extrema esquerda. A extrema esquerda, que o Lula permitiu falar, eles falaram que foi a maior manifestação que eles já viram ali na Paulista. Então, Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de dar o joinha, compartilha com seus amigos e deixa a esquerda chorar um pouquinho. Deus abençoe a todos.